Bom, então o que eu faço, Estela? Se eu quiser construir o meu classificador beisiano, ótimo. Se eu quiser buscá-lo, pelo menos. Talvez não consiga sempre atingi-lo, mas e se eu quiser buscá-lo? Bom, então a gente vai ver que existem algumas técnicas que a gente pode aplicar que vão tentar minimizar ou talvez diminuir. Talvez minimizar não seja bem a palavra aqui. Eles vão tentar diminuir o custo computacional através de algumas técnicas que vão trazer um classificador que não vai ser necessariamente o beisiano ótimo, mas que vai trazer bons resultados e um custo computacional aceitável. Na verdade, quando eu digo não vai ser o ótimo, quer dizer, eu não garanto que ele vai ser o ótimo. Em alguns casos, vocês vão ver que a gente pode até atingir o classificador beisiano ótimo usando algumas dessas técnicas. Essas técnicas são várias, eu estou citando duas delas aqui, Gibt Sampling e Naive Bayes, certo? A gente vai ver mais ainda, a gente ainda vai trabalhar com rede beisiana também nessa nossa disciplina. Mas onde eu quero chegar é que normalmente essas técnicas aqui, o que a gente faz para começar a utilizar essa busca pelo classificador beisiano, que em último caso seria ideal se fosse ótimo, mas a gente não garante que ele vai ser ótimo, é mudar um pouco o paradigma de aprendizado. Então, até aqui, nós estamos conversando nessa aula da unidade 4 sobre como construir um classificador beisiano, mas percebam que eu ainda falava com vocês sobre a minha hipótese ser uma árvore de decisão, né? Então vale a pena a gente gastar uns minutinhos aqui só para esclarecer o seguinte, quando eu falo de um classificador que tem como base uma árvore de decisão, eu estou falando de um classificador do que a gente chama de paradigma simbólico, né? A árvore de decisão, ela é alguma forma de classificação do paradigma simbólico, e é diferente desse tipo de classificador que nós vamos começar a ver agora, que são classificadores do paradigma probabilístico, né? Existem ainda vários outros paradigmas de classificação, certo? Existem paradigmas neurais, existem paradigmas de espaço vetorial, ou espaço euclidiano, né? Que é algébrico, e esse classificador que a gente vai começar a ver aqui e agora, então ele não é mais aquele classificador simbólico, Então a partir desse ponto, a gente vai tentar construir um classificador beisiano e que não tenha como base uma árvore de decisão, não, ele vai ter como base um modelo probabilístico que vai tentar nos trazer qual é a classificação mais provável de uma determinada instância que eu queira classificar, tá? Então nós estamos pela primeira vez na disciplina entrando em um outro tipo de classificador, Então nós já sabemos e já conhecemos dois algoritmos do paradigma de classificação simbólico, os dois constroem árvores de decisão, e agora a gente vai olhar para o primeiro algoritmo do paradigma probabilístico, tá? Então o Naive Bayes, que seria traduzindo literalmente, né? Um classificador beisiano simbólico, ingênuo, o Naive vem de ingênuo, mas que é muito mais comum você ver na literatura o pessoal trabalhando como um classificador beisiano simples, tá? Ele é o mais simples dos classificadores beisianos que a gente pode ter, que usam o paradigma probabilístico, então que tem um modelo probabilístico por trás da classificação, e apesar de ser tão simples, apesar de ser tão ingênuo, ele tem uma performance muito boa em vários domínios, tá? Então ele é muito utilizado na prática, assim como a árvore de decisão é simples, é rápida e tem um ótimo desempenho, o Naive Bayes também tem, certo? O Naive Bayes chega a ser mais antigo que a árvore de decisão, ele foi definido em 1973, tá? Um algoritmo bastante mais antigo que a árvore de decisão, já tem 40 anos, um pouco mais que isso, certo? Mas ainda é muito utilizado, e é muito utilizado pelos mesmos motivos que a árvore de decisão é utilizada, né? Por ser rápido, por ser fácil de implementar, por ser confiável e por trazer resultados bons na prática, certo? E qual é a diferença, então, sistema? Para que a gente vai ver um outro classificador que tem, pelo menos está aparecendo, que tem características próximas daquilo que é uma árvore de decisão? Bom, uma das grandes diferenças entre uma árvore de decisão e um Naive Bayes, existem várias, né? Mas talvez uma das mais importantes seja essa ideia de que o Naive Bayes é um classificador probabilístico, do paradigma probabilístico. Já as árvores de decisão, elas são modelos de classificação simbólicos. Assim, a gente pode definir que quando uma árvore de decisão me diz assim, olha, você tem que usar lente de contato gelatinosa, ela me diz isso e acabou, certo? Já num classificador que vai trabalhar com o modelo probabilístico para extrair a classificação, ele vai poder me dizer coisas do tipo, olha, você tem que usar uma lente de contato gelatinosa e eu tenho uma confiança de 83% nisso, por exemplo. Então, o modelo probabilístico de classificação, ele traz como resposta, como saída do seu classificador, além de ter qual a classe você atribuiria para aquela instância, também qual a probabilidade daquela classificação, certo? Então, é um formato de classificação que consegue ter um mecanismo para representar a incerteza associada à classificação. Então, eu não digo essa classe ou aquela e acabou. Eu digo essa classe com essa probabilidade e é aquela classe com a outra probabilidade. A gente pode ter, por exemplo, suponho que eu queira classificar se hoje é um bom dia para jogar tênis ou não, eu posso ter, olha, eu tenho 51% de probabilidade para hoje ser um bom dia e 49% para hoje não ser um bom dia. Então, se eu estou usando um modelo probabilístico, eu consigo ter isso e eu percebo que a classe mais provável é joga e tênis, mas se eu fizer uma análise um pouquinho mais profunda, eu vou perceber que talvez a classificação esteja, ou o classificador esteja um pouco na dúvida. apesar dele ter me dito, olha, a classe mais provável é joga e tênis, ela está muito próxima a essa probabilidade da outra classe, que é não joga e tênis. Então, perceba que quando você tem isso no resultado da sua classificação, você consegue ganhar agora mais parâmetros para conseguir ponderar e decidir se você deve usar essa classe ou não. Então, o classificador que te diz, olha, eu acho que a classe mais provável é a classe A, com 51% de probabilidade e a classe menos provável é a B, com 49% de probabilidade, você pode considerar, por exemplo, que isso foi um empate técnico e você não quer classificar. Você vai dizer, olha, eu não vou classificar essa instância porque o meu classificador, na verdade, está na dúvida. Ele não conseguiu me ajudar o suficiente com isso. Então, essa talvez seja a grande diferença que a gente deva levar em consideração entre usar um classificador simbólico e usar um classificador probabilístico, certo? Percebam que o que a gente estava falando no início dessa unidade 4 aí de tentar construir um classificador Bayesian usando a árvore de decisão, o que a gente estava querendo trazer para aquilo era uma probabilidade para a classificação dada pelas árvores de decisão, né? Foi isso que a gente viu até então, certo? Mas a árvore de decisão, então, resumindo, é simbólica e a gente diz que ela tem uma classificação CRISP, certo? E essa classificação CRISP, eu escreveria CRISP dessa maneira, só para vocês entenderem, é o jargão da área, né? E é diferente de uma classificação que envolva incerteza. Então, uma classificação CRISP é só me diz qual é a classe e pronto. E não me dá nada em termos de confiança ou probabilidade de que aquela classe realmente aconteça, tá? Bom, voltando para o nosso classificador na IVBase, cada instância de treinamento é considerada uma conjunção dos valores dos atributos. Significa que aqui, como eu estou falando de um modelo Bayesiano, eu tenho que ter as instâncias de treinamento, como eu tinha para a minha árvore de decisão. Vocês vão ver que eu tenho que ter um conhecimento a priori, como eu comentei no comecinho da unidade 4, tá? E eu vou considerar essas instâncias de treinamento uma conjunção dos valores dos atributos. Em outras palavras, por enquanto, está parecido com o que eu digo da minha árvore de decisão, que também é uma conjunção. Cada ramo é uma conjunção dos valores dos atributos, né? Exemplo, se o meu dia tem temperatura alta, E tem umidade baixa, E tem vento fraco, E, assim por diante. Então, perceba que eu tenho cada variável, seu valor, e um E aí. Por isso, eu estou dizendo que é uma conjunção desses valores, dessas variáveis. Certo? Bom, além disso, no modelo Naive Bayes, que é isso que a gente está vendo aqui, a gente não precisa necessariamente construir o modelo. Tá? Então, perceba que quando a gente tem a nossa árvore de decisão, a gente constrói o modelo. Como assim, Estevam, constrói o modelo? A gente constrói a árvore. Então, aquele modelo, aquela árvore que ao final de executar o algoritmo C4.5 está pronta, a gente diz que aquele é um modelo que vai ser usado para classificar novas instâncias que chegam. Certo? O modelo que o classificador Naive Bayes constrói, na verdade, ele é fixo. Então, no Naive Bayes, eu não tenho essa escolha de quais variáveis vão estar no classificador. Na árvore de decisão, eu tenho essa escolha. Quando eu vou calculando a entropia, o ganho de informação e a razão do ganho, eu vou escolhendo. A primeira variável vai ser essa, a segunda vai ser aquela, e daqui a pouco eu digo, pronto, e não preciso de mais variáveis. Então, nem sempre todas as variáveis estão no seu modelo. Ou seja, nem sempre todas as variáveis estão no seu classificador. entretanto, aqui no nosso classificador Naive Bayes, todas as variáveis sempre estão no seu classificador. Então, eu não tenho esse processo de escolher quais são as variáveis que vão para o modelo, nem tampouco eu tenho esse processo de escolher qual variável vem primeiro e qual vem depois. No Naive Bayes, todas elas vão ser usadas sempre, e num processo de multiplicação da frequência relativa com que elas acontecem. assim, tá?